Música 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 Entrou, entrou Bora lá Lutem pela bola Ai não Eu ia fazer o gol Eu ia fazer o gol É a bola, não é a minha cabeça não Fia da mãe Aeeeeee Tem que encostar Na parede Que isso Roger tá atacando O mesmo time Bora Vai pro gol Solta Vai pro gol Sai daqui Deixa eu fazer o gol Sai Sai Não Rod Só fazer gol com outra Calma ai que eu to passando Eu to passando Desmaiando Pera ai Pera ai Pera ai Calma ai Tá com medo Tá com medo Tá com medo Coloco Ai Vem vem Vou fazer o gol Vou fazer o gol Ai Sai Sai daí Sai daí Sai daí Me larga Me larga Vagabundo Isso aqui não é futebol americano não Me larga Vou morder essa orelha seu cretino Sai daí pilantra Sai daí pilantra Sai daí pilantra Ai que tirado Roger Me larga Aeee Oroco Que que é isso Roger Você quebrou o jogo Roger Eu morri cara Você fez a bola virar um foguete Vai Johnny Vai Johnny Tô indo Tô indo Eu achei que era você Eu tava olhando pra você Me larga Roger Me larga Roger Caramba Caramba Não Ae 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 Acabou piquiquita Acabou Ih Ai Johnny a bola O que você tá fazendo Eu tô defendendo aqui Olha ai Eu tô me carregando de novo Sai daqui vagabundo Sai daqui Me larga Isso aqui não é futebol americano Sai daqui Isso aqui não é futebol americano não Sai daqui Sai daqui Isso aqui não é luta livre não Tá achando isso aqui é fongue Fua rapá Vou tirar a cabeça Vou tirar a cabeça Ô louco Tá 2x2 Roger Você é o nosso artilheiro Roger Vai lá Manda ver Roger Lago Roger Vagabundo Lago Roger Vagabundo Lago Roger Lago Roger Já falei Seu vagabundo Vagabundo Eu estou trapaceando Casome Isso aqui é brigar Então nós vamos brigar Esquece a bola Vem cá filha da polícia Agora vou quebrar você não lê Pra aprender a respeitar os mais velhos Vai ficar essa bola na tua bunda seu lasareto Vem cá Tá achando que isso daqui é o que? Toma 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 Tem tudo aqui Menos futebol Tem tudo aqui Menos futebol Tem como segurar bolas? Boa Roger Eles tem o jogador menos, olha Eu não vou largar esse lasareta aqui não Eles vão implicar comigo agora e não sabem com o que ele mexeu Vem cá Vem cá Vem cá Eu não vou largar mais você Eu não vou largar mais você Eu vou ser igual espírito colar de você Vem cá Vem cá Vem cá Toma a cabeçada Toma a cabeçada Toma a cabeçada Levanta a roja Levanta a roja Levanta a roja Ai careca Boa Sai daqui Sai daqui Sai daqui Toma isso aqui rapaz Isso Boa Boa Vai no joelho Vai no joelho Bele' Vocês estão me carregando Me larga Vocês estão me carregando Mirla' Que levar Me larga Me larga Me larga Na roja Me larga Seu 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 meu Ela está se carrega Me larga Seu 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 erstmal Trás-a-bola A gente arrasta ele Oh vagabundo Oh vagabundo Estão me carregando, estão me carregando como se fosse o saco de batata aqui. Vem cá, vem cá seu lazaretto, você não vai fazer nada não, vem cá. Vem cá, vem aqui. Ai Johnny! Não! A bola Johnny, a bola Johnny! O Johnny está querendo brigar só. Eu não vou ser chutado, eu sei que vou estar no chute. Não vou ser chutado, eu não vou ficar com ela. Ai quase. Toma aí, ô mala Vem cá, sai daí Vai lá, vai lá, Roger Vai lá, Roger Boa, Roger Já era você, Tubarão Você é meu agora Não vou largar você não, Tubarão Você gosta de ficar agarradinho Tá agarrado no véio aqui Toma a cabeçada do véio Você gosta de agarradinho, então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, toma a cabeçada, Tubarão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai cá, Tubarão Vai, droga Vai, Kazumi Tem botão que corre? Tem não, né? Parece que segura Meu Deus, os caras não jogam bola Os caras estão segura Caraca 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 Caraca, olha esse véio Caraca, olha esse véio Abraço do 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 véio Fica no chão Abraço do véio Vai, que mania que tem de me segurar, véi Quero ficar segurando, então vou obrigar de segurar. Segura o véi. Segura o véi. Aê? Segura o véi aqui. Segura o véi. Segura o véi. Segura o véi, vem cá. Vem cá. É pra vir pra cá que eu já falei, vem cá. Vem aqui, que eu tô te amando. Vem aqui, com o véi. Vem aqui, com o véi. Olha lá, olha lá, vai ele pro 3, desce pro 3. Vem aqui, camarão. Vem aqui, vamos conversar aqui, nós dois. Deixa o Raja fazer o véi, vem cá. Vamos conversar nós dois aqui. Toma conversar. Toma conversar. Toma conversar. Toma conversar. Toma conversar. Vai desmaiar, vai desmaiar. Toma esse, ó. Vem cá, você. O Johnny tá jogando pro outro time, não é possível. Vem cá, você. Tô nada, eu tô segurando esse cara aí. Você que não sabe. Vem cá, eu vou conversar nós dois. Vem cá. Vem aqui. Vamos. Pra cá. Vem. Vem cá. Larga. Larga isso. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Nossa, que porrada. Vem cá. Deixa o meu amigo fazer gol. Tira lá, Cazuz. Tira lá, velho. Ô, véi. Vem, tubarão. Vem cá. Ô, véi, tá correndo método pra pegar bola do que aposentadoria, mano. Vem cá, eu vou conversar. Vem cá. Vamos conversar aqui. Vem comigo. Não. Vem comigo, ó. Solta a minha orelha. Vem aqui, tubarão. Vem aqui, tubarão. Toma, toma, tubarão. Toma, toma, toma. Eu não gosto de moqueca de cação. Vem cá. Preconceito. Pô, véi. Ih, eu tava batendo no nada. Vamos lá, já, véi. Vem cá. Tubarão, tubarão. Vem cá. Vem cá. Vem cá, você. Vem cá. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Vem, conversar, conversar. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui, vagabundo. Cara, que surra. Vem aqui, vagabundo. É certeza. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tô montando meu cavaleiro aqui. Meu cavaleiro. Ah, que triste. Já bateu, né? Cansei. Dei muita porrada nesse jogo. Ah, que triste. Já bateu o tempo. É, cansei. Dei muita porrada nesse jogo. Obrigado.